Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Cyberpunk 2077. Vou deixar a localização para vocês, onde vocês vão encontrar os dois melhores easter eggs do jogo GTA San Andreas. Nessa primeira localização vocês vão encontrar aí a referência da missão bem famosa do GTA, Lado Errado dos Trilhos. A missão lá no GTA, o CJ deve levar o Big Smoke até a Estação Unite. Passando pelo Trilhos de Trens, enquanto você pilota a moto, Big Smoke atira em inimigos da gangue rival. E os dois encontram vários obstáculos pelo caminho. Aqui no Cyberpunk parece que não deu certo e tem dois corpos aqui para você, que é a referência do jogo. Aqui nesse primeiro corpo aqui, mais gordinho, que parece ser do Big Smoke, tem um caco para você ler, que conclui aí que é a mesma referência ao GTA. Um, aqui nesse primeiro passo. Um segundo passo. O que é isso? O que é isso? A segunda referência mais legal aí do GTA San Andreas é a Grove Street. A famosa rua onde está a casa do CJ. Ela está nesta localização aqui. A primeira vez que eu cheguei no local. Deu a nostalgia aí. Bem legal do jogo. Deu até muita saudade do GTA San Andreas. O que você vai encontrar também é uma denúncia de crime para combater. Beleza pessoal? Então é isso aí. As duas maiores easter eggs do jogo GTA San Andreas aí. Um clássico e batido. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Qualquer dúvida eu comentei aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau.